Com a pandemia em declínio e as festas de fim de ano chegando, os brasileiros voltaram a viajar. O resultado é que também aumenta o número de reclamações contra o setor de viagens e turismo registradas na consumidor.gov.br. Para garantir o cumprimento das regras, o governo tem fortalecido a fiscalização em empresas. Essa administradora de empresas comprou um pacote de viagem para a família em março do ano passado. A pandemia atrapalhou os planos de curtir uma praia em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Um ano depois, a dor de cabeça. A empresa de viagens está dificultando a remarcação das férias. A gente ficou tentando ligar, tentando mandar e-mail e estamos nessa situação até hoje. As reclamações de consumidores relacionadas a viagens e turismo tiveram aumento de mais de 400% em 2020, segundo dados do consumidor.gov.br. E elas dispararam este ano, segundo a Senacom. Tivemos um aumento expressivo de reclamações relacionadas ao setor de viagens, de turismo, de pacotes, de hospedagem. De olho em quem não vem cumprindo as regras para o setor de viagens, a Secretaria Nacional do Consumidor passou a exigir que as agências e empresas aéreas informem todas as negociações em andamento e as que já foram resolvidas. Processos e agregações preliminares foram instaurados desde abril de 2020, tendo em vista que há alguns indícios que as condutas das empresas têm infringido alguns ditames do Código de Defesa dos Consumidores, regras estabelecidas pelas leis. O consumidor que desiste do voo, ele pode sim solicitar e transformar esse valor em crédito junto à companhia aérea. Então, nesse caso, não pode ser cobrado multa do consumidor e o pagamento desse crédito deve ser no valor integral da passagem. Tudo vai dar certo e a gente vai fazer essa viagem tão linda para Porto de Galinhas.